Eu vou olhar a rampa aqui pra ver se eu pesco pelo menos um ou eu morro logo de vez. Bombe! Ah! Ninguém rampa. Vou aumentar o som aqui porque agora tem que dar vida. É. Onde eu tô, cara? Onde é que eu tô? Tu tá meio aí? Taca bem no meio, é? Tem um torre, tem um torre. Eu vou pro ar. Desceu o torre A. Peguei. Tem mais um. Tem outro? Peguei um no meio e tem um na torre. O cara deu uns tiros nele ali. Morreu. Peguei. Boa! Boa, Pedrox! Peguei duas miradas com a tua cala, hein? É mesmo, é? Vai, vai. Ruxa a rampa aqui, ó. Vamos ver. Ele nunca vem rampa, não. Vou ficar olhando costa aqui. Cara de M14 já. Deles? Aham. Caraca, zuleleskis. Vou ficar só olhando costa, eu quero só a vitória. Neto, pra que apelar? O cara botou ali. Peguei, mano. Aí tu pegou o M14 do chão, foi? Peguei. Então foi do nosso time. Dois na esquerda aí dentro. Dois na esquerda. Errei! Errei! Errei de novo! Errei de novo! Vai tomar no cu! Caralho! Dois caras pra mim ainda. Boa! Meu Deus. É porque eu errei pra caralho. Também você não mata. Esse cara vai meter a cara aqui. Ai! Eita, torre. Peguei um rampa. Torre, ué? Ainda tá em cima da torre? Acho que desceu, matou os dois aí. Morreu do nosso time. Debaixo da torre o cara botou ali, ó. Tinha um na rampa aqui. Bora bem Pedro, bora bem Pedro. Com o cara. O cara tá subindo aqui a rampa. Eu tô mirando rampa. Ih! Caiu um do nosso time, ó. Puta que paria. É B, velho. Desci pro A, ó. É B, é B. Eita, na hora que eu tirei a mira o cara morreu. Puta que paria. O cara vai ficar puto comigo. Suave! Vai ter volta! Vai ter volta! Peguei um, cara. Tu entrou aí. Vem rampa, vem rampa. Me ajuda aqui na rampa. Ele deve tá aqui, de frente da rampa. Ele sabe que a C4 tá aqui. Puxa lá que eu vou ficar mirado, vai. Ninguém? Vou ir aí. Ninguém? Tem um ali. Onde? Passa, passa, passa. Ele vai vir. Mais um, acho. Vai lá que eu vou ficar aqui. Tô plantando em cima, hein. Temos que travar aqui, né? Eu tô mirado aqui no... Ih, tá aqui, tá aqui. Tá onde? Dá pra me pegar a costa? Fuguei. Caralho, os caras pinam muito em mim na hora. Eu errei três tiros, cara. Eu errei três tiros e os caras não me matam, filho. 8 barra zero, caralho. Agora que eu vi. Eu tô indo pra aí também. Eu vou ficar no caminho A. Tem um aqui já. Ficar no caminho A. Tô com menos um, cara. Foda. Onde? Peguei um torre. Boa. Tô tentando morrer não, velho. Se morrer não, eu tava fudido. Eita, dois dentro do A. Dois dentro do A. Pega a C4. Pega a C4, bora B. Pega a C4, bora B. Vou pegar a C4. Tô aqui na rampa já. Feita, cuzão. Caralho! 92! Eu travei na... Na... Na rampinha, cara. Aquela varanda. A C4 tá lá. Tô mirado. Menos 92. E os outros dois tão lá. Dois no A e um na varanda que ficou marcando. Ele ficou na C4. Penei muito no cara. Já chega atirando aí, ó. Ele não é esse aí, não. É o outro. Não, vai pra varanda. Vai pra varanda. Ixi, ele tá em cima já. Era esse da M14. Tem HE, não? Ali, ele ali, ó. O bracinho dele, ó. Vou pela corredor. Fiquei um de barra. 40 segundos. Não tá muito miado esse neto. Fica matar os dois. Mas vai dar certo. Tu é pica, porra. Aí, ó. O outro. De 9 de HP é o que tá vivo. 8 HP. Olha a varanda. Ele deve tá varanda, cara. Chega atirando lá na varanda. Eita, deu ruim. Ele deve tá miradão aí. Tá com 8 HP. Eu ia caçar ele, filho. Eu ia caçar ele. Sobe a torre aí. Sobe a torre. Ah, ele vai ter subido a torre. Cavalo imundo do caralho. Rito Gomes. Dá uma perma manele. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esse cara é bronze. Otário lixo. Filha da puta. Bora, bora bem, bora bem. Só esmalcar e subir aqui, cara. Eu tô de AK agora. Oita porra. Ela levou só uma pedrada ali agora. Já avisou. Tá geral lá. Tá geral lá. Sua vagabunda. Tá trocando. Entrou dentro do B aí, ó. Boa. Tem outro aí, ó. Outro aí, ó. Que veio da praça. Olha um aí, um aí. Caralho. Eu penso num camper, viu? Meu Deus do céu, cara. Ele deve ter ido base. Ó, base, base. Tá o cara camper aí, velho. Ele tá com ser de HP. Ele tá com ser de HP. É teu, viu? Se tu morrer, já era. Boa, garoto. Na hora que eu não vou de Alpi aqui na rampa, o cara vem ali e fica plantado de Alpi. Agora eu vou pegar esse. Vou chamei, cara. Vou chamei, vou chamei. Ah, o cara se abaixou bem na hora. Ai, meu Deus. Olha o meu erro aqui. Deu ruim, viu? Só eu? Caralho. Só tu. O cara já sabe que eu tô rampa aqui. O cara já me viu bem aqui. Na próxima eu tiro ao Água. Calma, Barretti. Tem um aqui, ó. Ah, M14 é foda. Acertei esse cara. Tiro no meio do corpo dele. Pera aí, Jato. Pera aí pra nós ganhar, pra nós tuar. Ah, dá pra nós ganhar, pô. Tá com 4x2. Pegar os cara aqui logo no meio. Aí, nós vamos, nós vamos lá. Vai, mete a cara. Eu sei que o cara ia meter a cara, uma camperoa. Passou alguém por lá? Passou. Eita, tomei. Ruxou. Ruxou aí, varanda. Tô lá sozinho, Jato. Tu já morreu? Nossa, já morrei. Porra. Tem um aqui, ó. Tem um base nossa. Ah, morreu, morreu. Base nossa morreu. Fala pra ele vir pra cá. Tá, tá praça. Troca não, troca não. Vai plantar. O cara tá indo por aí, ó. O cara vai trocar, mano. Tá entrando aí, ó. Tá miado. Porta, porta, porta. Porta, porta, porta. Tá miado. Esse aí, tá miado. Vai ser quatro, viado. Fica muito longe, não. Boa, garoto. Eita porra, moleque. Tchau, tchau. Tchau, tchau.